Bom, meu rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Prazer pra você, mais um aplicativo que promete pagar até R$10,00 no Pix. Apenas pra você, que ele cai na tela. Muito massa, né, galera? Bom, meus amigos, vou mostrar pra você esse aplicativo também. Mas antes, quero mostrar pra você o nome do aplicativo que se chama Trifold. Ganhou o Pix. Então, quem quiser no seu Facebook aí, clicou, ganhou o Pix. E vai aparecer esse aplicativo pra você. E aí, esse aplicativo é muito simples, beleza? Além de você poder ganhar fontes clicando na tela, você também pode ganhar fontes. É aqui, ganhar mais. Aí você clica aqui. E você tem as tarefas pra cumprir nesse aplicativo também. Certo, pessoal? Vai aparecer o que você pode estar fazendo. E pode estar ganhando mais fontes ainda pra te ajudar. Mas tem assim também, que são perguntas que você pode ganhar. Só tem 1.900 fontes. Respondendo 8 minutos de pergunta. Tá bom, pessoal? Galera, então é basta deixar isso. E você vem aqui em passar. Aí é aqui, galera. Você pode ganhar pelo Pix. Pelo Pix e Pé e pelo Pé e Pó. Beleza? E é lógico, você é melhor em ter o Pix. Certo? Então, com 20.000 pontos, você vai ganhar o Pix. Beleza, pessoal? É basicamente isso. Esse aplicativo. Então, o que você vai fazer pra ganhar? É só fazer também na tela. Aí vem aqui. Você vai fechar o anúncio. Então, eu tenho aí a mãe. Aí você vai fechar o anúncio. Espera aí. Você vai acabar agora? Acabou o anúncio. Aí a gente continua aqui. Eu tô com 100 pontos lá. Não tem segredo nenhum, rapaziada. Não tem segredo nenhum. Certo? Então, vai continuar. E vai pra cima, galera. Baixa aí o seu estilo. Clicou na O Pix. O nome do seu estilo. E aí você baixa ele. E você pode estar ganhando o Néu do Pix. Somente se você nos dá 20.000 pontos. Ganhando, pessoal. Então, é isso. Eu já estamos com 16.000 pontos. E aí, ó. Tem mais um aqui pra gente. Já estamos recebendo 20 pontos. Então, é isso, família. Bem rápido mesmo. Você pode ganhar 20.000 pontos em um dia, tranquilo. No máximo, aí, em dois dias, você junta aí. Esse 20.000 pontos. E você já passa R$10,00 no Pix. Beleza, pessoal? Vai me defender muito aí no seu esforço. Certo, rapaziada? Mas você consegue sim ganhar dinheiro aí. Certo? Você consegue ganhar dinheiro assim. Eu falei, né? Vem mais uma lista aqui. Mas é basicamente isso, rapaziada. Certo? Você vai clicar na tela. E você vai ganhar pontos. E aí, é 20.000 pontos. Então, você ganhar os R$10,00. Aí, você vem aqui. Se você juntar os 20.000. E clica aqui no Pix. R$10,00 e pronto. É. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Mostrando aí esse aplicativo pra vocês. Ficou, ganhou o Pix. Com o nome do nosso investidor. Baixa ele aí. E comece a ganhar dinheiro aí. Certo? R$10,00 no Pix. E se você quiser ganhar R$5.000,00 por mês. Na manhã, no... Com o aplicativo. Na Hotmart. Vendendo produtos online. É só pensar no primeiro link. A baixo desse vídeo. Pra você assistir. O novo vídeo aula do meu amigo. Que vai te ensinar a fazer. R$5.000,00 por mês. Vendendo produtos. Sem a Hotmart. O melhor aplicativo. De ganhar dinheiro na internet. Se você quiser assistir tudo isso. E ter esse mesmo resultado. Nosso vídeo. É só pensar no primeiro link. Abaixo. Do vídeo. Que beleza? É nóis. E até o próximo vídeo. Jornal da aula. Tamo junto.